Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos falar sobre um notebook muito legal, que ele é dois em um. Você pode virar a tela e utilizar esse notebook como se ele fosse um tablet. Isso é uma opção muito bacana. Inclusive, eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição. Quem quiser é só acessar aí os primeiros links da descrição. Lá vocês vão poder conferir ficha técnica, vão poder ver todos os detalhes, todas as informações. Inclusive, ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo. Quem quiser aí é só dar uma conferida nos links da descrição, tá bom? E se você tiver esse notebook da Lenovo, lembra depois de voltar aqui no canal e deixar aqui nos comentários tudo o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você curte, aquilo que você não curte. Isso vai ser muito bacana e você também vai ajudar demais outras pessoas que acessam aqui o canal compartilhando a sua opinião. O primeiro fator que faz ele ser um grande sucesso aí no notebook Lenovo Flex 5i é o fato dele sair de fábrica com um core i7. Gente, esse é um processador da Intel muito potente. O modelo 1065G7, que é um processador mais atualizado, mais parrudo aí. Uma versão de alta performance do i7. E ele vem com um processador desse nível porque é um notebook 2 em 1. ele é feito para quem vai utilizar profissionalmente, galera. Se você aí precisa desse recurso de poder utilizar uma tela touch e você ter um notebook que, ao mesmo tempo que ele pode ser um notebook, você pode transformá-lo em um tablet virando a tela ali, às vezes para fazer algum desenho, às vezes para fazer alguma demonstração, às vezes você quer fazer alguma apresentação para alguém. Gente, é uma opção simplesmente sensacional. Não tem nem o que dizer. Não é à toa que ele vem conquistando a galera e tendo feedbacks muito positivos, porque é um notebook para um público selecionado que possui uma necessidade específica, né? E dentro da faixa de preço dele, gente, é um dos modelos que faz mais sucesso aí. Até por isso eu quis trazer ele aqui no canal também, por ser um notebook tão diferenciado aí, 2 em 1, que você pode utilizar tanto como notebook como tablet também. 8 GB de memória RAM. A memória RAM é muito bom para você que vai trabalhar em multitarefa, para você que precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, é simplesmente sensacional que você tenha bastante memória RAM para poder estar utilizando. Outro ponto também que faz ele ser muito especial é que ele vem com 256 GB no SSD. Então, galera, não é HD, é SSD. O SSD é muito mais rápido para você ligar, para você desligar, para você instalar programas, para você poder mexer um arquivo de uma pasta para outra, para você poder abrir programas. A memória flash do SSD é muito mais rápida. Outro ponto positivo também do SSD é que ele é muito silencioso. O SSD não tem ruído. Se você trabalha em ambientes onde o silêncio é valorizado, cara, isso é muito legal. Você vai ter um equipamento super bacana para estar utilizando. O SSD também é bom porque ele economiza energia. Ao contrário de um HD, que é um disco físico que ele precisa girar, você tem a agulha ali se mexendo de maneira mecânica, onde pode dar problema. Com o SSD você não tem nada disso. É muito mais leve, economiza energia, silencioso. Se eu pudesse escolher entre um notebook com HD ou SSD, eu com certeza optaria pelo modelo com SSD. Não tenho a menor dúvida, porque o ganho de performance, o tanto que a máquina fica mais rápida, não tem nenhum o que dizer, galera. O SSD é muito melhor do que o HD. Ele também vem embarcado com o Windows 10, que é o Windows de última geração. Galera, em relação à tela, à designer, eu acho esse modelo de notebook muito bonito. Ele tem entrada para cartão, tem entrada USB. Gente, simplesmente sensacional. Não é à toa que ele vem recebendo tanto feedback positivo, tendo tantas avaliações boas, porque é uma máquina diferenciada, uma máquina de alto nível para quem, de fato, precisa de performance. Até por isso eu quis trazer esse modelo aqui no canal para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, tá bom? Quem quiser, acessa o primeiro link da descrição para poder conferir todos os detalhes, todas as informações. Aproveita para deixar o seu like, ativa o sininho e também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, tá? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo do canal. E aí